E aí pessoal, como é que vocês estão? Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva e nesse vídeo especificamente você está pegando um dos recortes das nossas transmissões ao vivo. É excelente que você possa participar também das nossas transmissões porque você vai ter a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas ou até mesmo fazer análise de tokens ao vivo. Então é só mandar lá nos comentários que a gente vai ler o seu comentário e tirar todas as suas dúvidas. Então dá uma olhada sempre nas nossas transmissões. Normalmente acontece uma pela manhã e uma outra pelo período da noite. Uma outra coisa, é claro, vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal. Isso vai nos ajudar muito a continuarmos produzindo mais conteúdo aqui para o YouTube. Se você tiver alguma dúvida é só deixar através dos comentários ou até mesmo a sua opinião ou quem sabe até uma crítica. Manda aí nos comentários que isso é muito importante até para favorecer a comunicação entre a gente. E claro, se você quiser mergulhar muito mais no universo das criptomoedas dá uma olhada aqui no primeiro link que está na descrição. Você vai ter a oportunidade de acessar o nosso canal VIP lá no Telegram. E nesse canal você vai ter acesso a minha carteira de longo prazo, as minhas operações de swing trade, que são aquelas operações visando ali o curto prazo, às vezes alguns dias ou até algumas semanas. E também você vai ter acesso a duas mentorias por semana, onde a gente vai poder conversar e tirar todas as dúvidas que você tem de uma forma muito mais personalizada. E claro, acessa uma plataforma com conteúdo exclusivo para que você possa, de fato, ter aí muito mais independência na análise das criptomoedas e melhorar aí a sua mentalidade dentro desse universo que é muito promissor, mas que tem muitos riscos, principalmente para as pessoas que estão iniciando no mercado. Então deixa o like, se inscreve aqui no canal e depois dá uma olhada aí nesse link que está na descrição para acessar o nosso canal VIP no Telegram. Agora, de fato, vamos para o conteúdo desse vídeo. De acordo com alguns especialistas aí no ativo, eu não me considero especialista em Shiba Inu, mas de acordo com alguns especialistas, Shiba Inu esse ano ainda pode romper sua ATH. Vamos lá dar uma olhada aqui. Não sei se ela romperia sua ATH, mas Shiba Inu parece que está criando uma crescente muito interessante aí para possivelmente romper, por exemplo, pelo menos a fração dos R$5.000. Gente, vou mostrar aqui o gráfico da semana. Shiba Inu parece estar num pequeno periodozinho aí de curtíssimo prazo, dentro de alguns dias, fazendo essa nova escadinha para uma outra crescente forte aí para cima. Ela saiu de uma baixa muito forte lá na fração 2.000, inclusive estava sob um suporte ali muito top, e se ela rompesse esse suporte para baixo, perdesse esse suporte no caso, ela, velho, iria buscar petróleo. Mas o fato é que ela voltou a apresentar uma crescente com a retomada do Bitcoin. Isso é interessante se considerar. E aí é muito provável que a gente veja a Shiba Inu, pelo menos no curto período de tempo, retomando aqui, essa região da fração 5.000. Então, ela não chegaria a dobrar o valor, mas para quem fez entradas agora no fundo de Shiba Inu, para quem está fazendo entradas agora, pode buscar aí valorizações muito interessantes. Alguns especialistas falam que, de fato, o Shiba Inu pode chegar aí a um market cap aproximado, tá? É aproximado aí, próximo além dos 40 bilhões. Se isso acontecesse, é muito provável que a gente visse aí Shiba Inu, realmente, Shiba Inu, indo para onde? Shiba Inu rompendo sua máxima histórica, né? E aí, passando lá da fração dos 8.000, tá? Uma outra coisa para trazer aqui para vocês, Shiba Inu é o principal token detido pelas baleias etéreo. Aqui está o quanto elas detêm. Essa matéria saiu hoje, há 3 horas atrás, aí no Bitcoin Inst. A moeda meme Shiba Inu ainda continua sendo uma das principais opções para investimento no espaço criptográfico. Apesar de não ter muita utilidade, é um negócio que, quando eu falo aqui, tem gente que diz, ah, mas, velho, a única utilidade que eu acho interessante da Shiba hoje é o Shiba Swap. O restante, bom, o game não está pronto. O Shibarium, para mim, é uma bloca que eu nunca desenvolveria um projeto nela, mas, enfim, né? E aí, realmente, é um ativo que não tem muita utilidade. A moeda conseguiu atrair milhões de investidores. Velho, o token estava custando ali 13, com o market cap ali, próximo dos 13 bilhões e alguma coisa. Velho, tem token que sofre para conseguir 100 milhões de dólares. O ativo conseguiu uma disparada de sair de 13, vou considerar aqui 13 bilhões e meio, não lembro de cabeça, mas vamos supor que fosse 13 bilhões e meio. Cara, vocês têm noção que a parada chegou a tocar 18 bilhões de market cap? Vocês têm noção do que é isso? Uma disparada aí de quase 5 bilhões para crescer no seu valor é uma coisa absurda. Enquanto muitos projetos absurdamente sérios sofrem para conseguir uma pequena alavancagem, um ativo como aqui, não tem muita utilidade e consegue essa disparada. Isso é uma coisa muito interessante, tá? Isso ajudou a manter-se no mercado, apesar das recentes quedas do mercado como um todo. Duas semanas atrás, o token de troca havia superado a moeda de meme para o primeiro lugar das reservas da baleia etérea. Ele manteve essa posição indo para a frente, empurrando o Shiba Inu para o segundo lugar. No entanto, o preço das criptomoedas se recuperando, o Shiba Inu registrando um crescimento de até 40% e em um único dia as baleias da etérea rapidamente voltaram a sua atenção para o favorito dos investidores. Ou seja, gente, token de ser muita utilidade cresce como? A porta de baleia, tá? É a porta de baleia que vai fazer muita diferença. Então, sim, é muito possível que estejamos aí vendo uma possível retomada da Shiba Inu e, por que não, tá? A gente vê, é possível também que ela venha buscar a TH. Por enquanto, no cenário atual, eu acho difícil, mas acredito que é possível ela subir aqui para a fração entre 4 mil e 5 mil. Então, pelo menos aí no curto período de tempo já seria uma valorização muito interessante. Felipe, você acha que ela chegar a um centavo? Gente, vocês já fizeram o cálculo aí do que é Shiba Inu bater um centavo? Sem queima recorrente, por exemplo, como acontece em Baby Doge, eu acho muito difícil, tá? Precisaria queimar token pra cacete e pra Shiba Inu chegar a um centavo. Inclusive, eu já tive milhares de tokens de Shiba Inu. Milhões de tokens de Shiba Inu. Mas, por enquanto, eu estou disposicionado. Para não dizer que eu não tenho nada, ficou um troquinho lá de 2, 3 dólares. Acho que foi na Gate O, tá? Mas, por enquanto, eu estou sem SHIB na minha carteira, tá? Mas, ela pode sim. Eu vou, talvez, até passe uma operação de swing trade em SHIB pra galera, a depender do dia amanhã. Mas, por enquanto, é um artigo que eu sigo fora dele, por enquanto. Mas, ele tem, sim, um potencial pra um crescimento interessante aí durante essas próximas semanas, a depender de como o mercado se comportar. E a segunda coisa, também, que a gente pode ver em SHIB é o decorrer do ano. Alguns especialistas realmente acreditam, e bons especialistas. Não é, enfim, esses empiricistas da vida, tá? Mas, são bons especialistas que acreditam que ela pode voltar a bater sua ATH no decorrer desse ano. Então, vale a pena pra você que gosta de memecoin, dar uma especulada. Se você gostou desse conteúdo, dá uma olhada. Se você já deixou o like aqui no vídeo, se você já está inscrito no canal, manda aí o seu comentário, a sua opinião. Que papai de sábio abençoe suas decisões, seus investimentos, e multiplique aí muitos satoshis de Bitcoin na sua conta. Tamo junto, é só o começo, e até o nosso próximo vídeo.